Música Bom, feliz dia das mães, Adamares. Ingrid, você escolheu o presente certo na loja CETA, me conta por quê? Com certeza, minha mãe merece em Swarovski, né? Gostou, mãe? Amei, maravilhoso. Me conta, como é que você escolheu o presente dela? Ah, eu fui vendo que tinha mais a carinha dela, que mais se identificava com ela e pronto, não tem muito o que escolher. Tudo da Swarovski é lindo, né? O que você está achando da nova coleção? Estou amando. Como sempre, tudo impecável, tudo lindo. Então, gente, feliz dia das mães. Muito obrigada. Bom, e o Felipe também escolheu o presente do dia das mães, a mãe dele, Vanessa. O que você achou do presente? Lindo, amei. Foi difícil escolher o presente da sua mãe aqui? Ah, sempre é difícil, né? O presente pra mãe tem que escolher uma coisa que representa tudo o que mãe é, né? Mas aqui a gente sempre encontra aqui na Swarovski, acho que ela vai ficar feliz com o que eu escolhi. Ó, Swarovski combina com qualquer mãe feliz. Mas com as mães, principalmente, tem que ir de andar. Principalmente, claro. Essa peça que você escolheu? Isso, olha que linda. Maravilha. Mãe, o que você achou? Eu adorei, lindo, como tudo que tem aqui, né? Ficou um feliz dia das mães. Obrigada. Obrigada. E Cris Douro é a gerente responsável aqui da Swarovski, do Iguatemi Rio Preto. E aqui a gente tem presente pra todo tipo de mãe, né, Cris? Com certeza. Hoje é um dia muito especial, nosso especial de Dia das Mães, onde eu tive o prazer de receber os meus embaixadores queridos, a Ingrid e o Felipe, com essa presença maravilhosa, né, das duas mães, dos dois queridos hoje na loja, pra conferir a coleção e fazer esse especial lindo de Dia das Mães. Mas, Cris, não precisa ser blogueiro e entender de modo que gostaram de um Swarovski, né? Qualquer mãe ama, né? Qualquer olhinho de mãe brilha quando passa na porta da Swarovski. Viu a caixinha azul? Já quer Swarovski. Importante frisar que tem coisas, peças maravilhosas com preços maiores, mas tem umas peças também que cabem no bolso de qualquer filho, né? Também não é pra ficar pão duro nessa época do ano, né? Não, não. Mãe não pode ser pão duro com a mãe, né? A mãe é aquela que faz tudo pelo filho. Então, por favor, vem prestigiar Swarovski, dá o melhor pra sua mãe, um Swarovski. Sem panela, nem lixificador. Tem que dar, é uma peça bonita mesmo. Com certeza. Não, mãe não gosta de ganhar muito utensílio pra casa. Mãe gosta de brilho, né? Então, vem Swarovski prestigiar a mamãe, nos prestigiar também. Tem presente pra todo mundo na Swarovski. Verdade, Vanessa? A mãe gosta de brilho? Muito brilho. Muito brilho. Você concorda também, né? Com certeza. Então, gente, ó, vem buscar o presente da tua mãe aqui, ó. Tem Swarovski. O guatemilho preto. Com certeza. 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 Legenda Adriana Zanotto